O Ministério da Saúde decidiu incorporar na lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde o ácido zoledrônico. Esse medicamento é usado para tratar pacientes com osteoporose, que apresentam intolerância ou dificuldade de glutição. Bom, a portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A incorporação do medicamento atende uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. Segundo a portaria, o medicamento deverá ser oferecido à população no SUS no prazo máximo de 180 dias. A osteoporose atinge o metabolismo dos ossos, diminuindo a massa óssea e comprometendo a estrutura dos tecidos responsáveis pela formação dos ossos. A doença é a principal causa de fratura em pessoas acima dos 50 anos.